Música Brasil das Gerais está de volta falando agora sobre cinema. Afinal, janeiro é mês da já tradicional mostra de cinema de Tiradentes. E a Raquel Alack, que está aqui no estúdio com a gente, vai contar tudo sobre a edição desse ano. Nesse bloco, a gente recebe também o cineasta Marco Antônio Pereira, mineiro de Cordesburgo. Seu curta Alma Bandida foi escolhido entre mais de 7 mil produções para integrar a programação do Festival de Cinema de Berlim, conhecido também como Berlinale. Produção de 18 países, fazem parte da mostra. Que orgulho, hein, Marco Antônio? É, coração bate forte, né? Já esperava assim ou foi um susto? Sempre foi um sonho, assim como Tiradentes também. Está na mostra de Tiradentes também, né? E os dois ainda, um em janeiro e um em fevereiro, foi... Dose dupla. Dose dupla e... Mas vamos falar então um pouquinho sobre esse filme. Você produziu ele, você é de Cordesburgo, né? E aí decidiu voltar para a sua cidade, depois de um tempo morando fora, para fazer esse filme especialmente. É, na verdade eu vou... A minha intenção é fazer cinco curtas. E eu estou numa... Estou arriscando tentar fazer um cinema que seja novo, né? Uma forma nova de narrar, que seja arriscada e que seja vanguarda de alguma forma. Isso por um lado pode parecer... Isso é uma ilusão você tentar ser vanguarda em alguma coisa, mas... Vão assistir um pedacinho para a gente entender melhor? E aí você começa... Eu tô querendo comprar um saltinho, eu vou comprar um saltinho para mim, você vai ver. Vou lutar e vou conseguir. Ô, Zé, eu vi um saltinho preto aí, arrumado. Bota fé. Enrolei. Aê, voltamos. Então o que a gente viu ali? Tem uma benzição, né? Como você disse aqui para mim. É, esse é o trailer do Alma Bandida, né? O que vai passar e tira-dentes é a retirada para o coração bruto. Sim. O Alma Bandida... É o que vai para Berlim. É o que vai para Berlim, vai fazer o outro premiere que a gente fala, em fevereiro agora. E ele é um filme de ficção, que ele é um fruto de um projeto que eu fiz durante seis meses, com seis garotos lá de Kordesburgo. E no final desses seis meses, eu produzi esse curta-metragem, né? E é um curta-metragem de ficção, que conta a história de um rapaz que quer se casar e comprar um carrinho que é um celta preto. E... O rapaz já era ator mesmo? Não. Ele é... Na verdade, esse projeto Arte e Vocação que eu faço, que também se deriva na Oficina Móvel de Cinema, eu faço com meninos que eu vejo desde pequeno. Lá da cidade. É, a diferença é mais ou menos nos 10 anos, mas eu vi esses meninos bebês na... Na medida que eu fui crescendo, eu vi eles crescendo, e sempre eu ficava assim, não, tem que fazer alguma coisa para esses meninos, tem que fazer alguma coisa. Aí eu fui morar em São Paulo, morei em Nova Iorque um tempo, mas aqui é um negócio na cabeça, eu preciso fazer alguma coisa para esses meninos. E aí voltou a Kordesburgo já com esse projeto? Isso. Foram várias coisas que se juntaram e acabou acontecendo isso. desse filme. E aí você mandou o filme para se candidatar a essas mostras, sem esperar muito, sem muita expectativa. Torcendo, mas sem expectativa. Na verdade, eu sempre fui o cara sonhador, né? Que tem a mente lá na lua e tudo mais, sonha em ganhar a Palma de Ouro em Cannes. Mas o sonho é aquela coisa, você sonha, mas você não sabe se vai realizar. A vontade eu tive desde sempre de lançar um filme em Berlim, Cannes, Veneza, mas eu não pensava que seria esse filme, sabe? Mas eu acho que é um orgulho para a gente mineiro ter uma produção mineira. Passada em Minas. Passar no Festival de Berlim, que é um festival aí que tem mais de 60 anos. Então assim, eu acho que é um festival consolidado, aguardado, concordo diretamente com o Cannes. E conseguir estar lá, eu acho que é um orgulho para todos nós, assim. Eu, pelo menos, fico muito orgulhosa com essa notícia, né? De estar levando o nosso estádio, de estar levando o nosso país. São muitos candidatos, então realmente já é um prêmio. Você não precisa ganhar, já ganhou de estar lá. Eu acho que é um prêmio que muitos realizadores ficam sonhando, né? Sonham, né? Produtores que estão aí atuando há tanto tempo, né? No mercado e tudo que eles querem é essa oportunidade de ter essa visibilidade, essa projeção de estar junto com diretores consagrados, né? Na cinematografia. Então, realmente, parabéns. E Cordesburgo, a gente não pode deixar de lembrar, é terra de Guimarães Rosa, né? É, justamente. Então, você já nasceu realmente no berço ali. É, Cordesburgo é uma cidade abençoada demais. E essa série de curtas que eu estou fazendo faz parte disso, assim. De fazer algo baseado só naquilo ali e nas coisas comuns. Por exemplo, o Celta Preto, que é o meu próprio carro. Então eu falei, eu vou usar isso. Nas suas próprias referências. É, justamente. É um cinema bem comum das coisas raízes lá de Cordesburgo. E o detalhe é que, ela estava falando de Berlim e tudo mais, que está na mostra competitiva, que é a Berlinale Shorts. Que é, assim, é uma seleta, é uma seleta mostra, sabe? Muito difícil de entrar. Muito difícil. É. Assim como a mostra Foco de Tiradentes também, assim, é só... Guardadas as proporções, né? Não, mas pra mim, assim, lançar em Tiradentes, eu fiquei tão feliz quanto Berlim, sabe? A honra é tão grande quanto. O Tiradentes representa demais pra mim, porque, assim, é um termômetro da produção cinematográfica brasileira. Eu falei, não, Tiradentes. Aí eles vão me pôr numa mostra lá de Minas, né? Aí mostra Foco, eu ainda mandei um e-mail e falei, é, mostra Foco mesmo? É. Então, você está bem, né? Nossa, está sendo um grande feito e estou terminando mais um curto aí, que quase... Que legal. Pra gente encaixar num... Que bacana. Raquel, vamos falar, então, da mostra de Tiradentes desse ano, vigésima primeira edição, quem diria? É, 20 anos de história. Estamos aí abrindo a temporada audiovisual brasileira, né? Começa sexta agora, vai até o dia 27, apresentando 102 filmes, entre longas e curtas. Filmes, a maioria inédito, né? Então, uma oportunidade do público ter esse contato com a atual produção, né? Tiradentes foca muito em discutir e apresentar o cinema brasileiro contemporâneo, o que a gente está fazendo atualmente, o que o país está produzindo. São 15 estados que vão estar com produções no evento. E buscando até um pouco esse gancho do filme do Marco Antônio, a gente está norteando o evento com a temática chamado Realista. Que é uma matriz das coisas naturais, né? Do que está acontecendo. As pessoas estão trazendo pra tela um pouco essa realidade, né? Da vida cotidiana, né? Do cinema e a vida em debate. E, ao mesmo tempo, registrando ali as crises políticas, sociais, representatividade, minoria. Então, a mostra, além da exibição dos filmes, vai ter um seminário com 89 profissionais. A gente está vendo aí um pupurri, né? Do que vai ter. É, das apresentações. Com 34 debates discutindo essas produções. Então, tem essa proposta de exibir filmes e também discutir. Filmes infantis também, né? É, tem programação pra toda a família. Lembrando aí do que a gente estava falando no bloco passado, né? De atrações inteligentes, construtivas aí pra gente levar as crianças. É, e assistir um filme com seu filho, acho que é uma boa oportunidade. Um programa de férias, nós estamos no mês de janeiro. Tiradentes é muito pertinho, né? De Belo Horizonte, 180 quilômetros. E conversar sobre os filmes, que eu acho que é isso que é importante, né? Desenvolver esse senso crítico sobre aquilo que a gente está assistindo. E os filmes mineiros, assim, essa produção mineira está vindo forte? Está vindo forte. A gente tem aí um governo muito bacana que está investindo, né? Em políticas públicas pro audiovisual. Então, a gente vê nitidamente esse reflexo nessa produção. Então, Minas e São Paulo estão aí com uma produção muito forte nessa amostra. São os dois estados mais representativos. E isso realmente é um reflexo do incentivo, né? Do financiamento. A gente tem aqui no estado vários editais. E muita gente chega lá pra conhecer a produção mineira, né? É um evento nacional, né? Está reunindo produções de vários estados. Mas a gente sempre procura dar um destaque para a produção de Minas, né? É uma vitrine, né? É, com certeza. Não só para o país, mas para outros países também, né? É, vamos receber cinco convidados internacionais, curadores. Igual a gente está vendo essa oportunidade dele estar em Berlim. Já tivemos curta mineiro selecionado em Tiradentes, do André Novaes, sendo exibido no Festival de Cannes. Eles estão vindo conhecer esse cinema que muitas vezes não chega no circuito comercial, não chega até o público, né? Quer dizer, essa dificuldade desse acesso da distribuição para uma produção efervescente, né? No país, no estado. Então, essa acolhida desses curadores, né? De programadores de cinema é muito importante para também fazer negócio, para ir levar um DVD, dar um link do filme. Quem sabe você consegue um patrocínio para esse filme, esse terceiro filme. É o contato do programador que... Não, com certeza ali está todo mundo de olho no talento, né? Não é o filme em si que termina ali. Mas quem que está por trás desse filme, né? O talento que está demonstrando, imprimindo, né? Como ele disse, né? Linguagens novas, estéticas ousadas, arriscadas, né? De ser de vanguarda mesmo. Eu acho que a proposta é isso. É romper com o que já existe para criar um novo. Vamos mostrar, então, agora um pedacinho desse outro filme do Marco Antônio que está na amostra de Tiradentes. Como é que chama? Chama A Retirada para o Coração Bruto. Isso aí, vamos ver. Esse passado é em Codesburgo também? É, tudo gravado lá em Codesburgo. Inclusive, esse senhor é o Manuel do Norte, é meu vizinho de trás, que eu conheço desde criança, sabe? Ele tem uns 70 anos. E o filme é bem lúdico, bem poético, né? É bem lúdico, é. Poucas falas. É, tem os momentos de contemplação e tem os momentos que... Porque eu estava até conversando com o programador que ele falou... O interessante do seu filme é que ele dá uma quebra. Você finge que está fazendo cinema como todo mundo, mas você não está. Foi isso que ele falou, sabe? Olha só. É surpreendente esse filme. E ele é continuação do Alma Bandida? Eles estão correlacionados ou não? Esse eu gravei primeiro e depois eu gravei o Alma Bandida. Mas eles têm relação entre si? Não têm relação entre si, não. E esse terceiro também é outra coisa? É, o terceiro eu gravei com dois atores daqui de Belo Horizonte. Os dois primeiros foram com atores de lá mesmo, pessoas comuns. E esse terceiro eu estou arriscando... Atores daqui? É, uma nova linguagem, assim, com atores. E como é que chama esse terceiro filme? Chama Teoria sobre um Planeta Estranho. Gravado com o Jesse e com a... Os nomes são ótimos, né? A Larissa, não é? É, geralmente os nomes são meio confusos, assim mesmo. Não, são inspiradores. E aí a ideia é conseguir, então, um financiamento para você terminar o filme. Não, na verdade, eu desiludi com esse negócio de esperar um investidor, sabe? E eu consegui fazer um fluxo que eu consigo mesmo financiar meus filmes. É, o filme, é gente, por incrível que pareça, essa produção foi super barata, né, Marco Antônio? É, questão de dinheiro, assim, muito esforço para conseguir chegar numa qualidade mínima, numa qualidade que você... Tanto quanto um filme que gasta muito dinheiro. Você gastou quanto, por exemplo? Por exemplo, nesse filme do Manel, a gente deve ter gastado uns 200 reais em dinheiro. Com gasolina ainda, voltando, né? Essa é totalmente independente. O Alma Bandida, você gastou 1.200 reais? É, por aí, porque foi seis meses trabalhando. O filme, o orçamento? É. A gente vê que tem um barateamento, né, com o digital, a gente vê muito isso. O equipamento próprio, né? Eu acho que agora ele bateu o réu, assim. Record, 200 reais, é só real. Lógico que eu tenho um computador Mac, né, tenho uma câmera... Você usa já seu equipamento, né? É, se fosse olhar esse equipamento, daria muito mais, né? Mas o dinheiro físico, assim, que a gente gastou... Mas eu acho que ele vai voltar de Tiradentes, Berlim, aí, com boas chances de conseguir ter uma projeção bacana, porque eu acho que é isso. Às vezes, você vai numa produção arriscada, investe seu tempo, né? Porque isso, às vezes, não é contabilizado, mas é uma oportunidade que ele está tendo de mostrar o talento, né? Ele já está imprimindo, desde cedo, uma identidade. Então, eu acho que você não vai sair dessa história aí sem conseguir futuras parcerias. Olha só. Lembrando que é um curta, né, gente? É um curta. Quem sabe, aí, no futuro, você se arrisca indo longa. É, tem planos. E agora, a questão de investimento, eu quero até agradecer o Ministério das Relações Internacionais, que me deu a passagem para Berlim já, e correndo atrás agora de um patrocínio para representar o filme lá em Berlim, né? Não sei se a Ancine vai investir, porque lá é em euro, né? E também tem que chegar com uma roupinha bonitinha, né? Aí, gente, então, quem quiser colaborar, ajudar o Marco Antônio a chegar lá, né, bem na fita lá em Berlim, literalmente. Representando o nosso estado, o nosso país. E a gente também tem um coração muito, assim, de colaborar, de somar com quem ajuda a gente, sabe? A gente faz vídeo, a gente pode fazer vídeo em troca de patrocínio, entendeu? Fazer uma publicidade para o Instagram, entendeu? E esse equipamento seu já é profissional? É, na verdade, eu uso uma câmera semi-profissional, que é a T2i. Aí o pessoal até escandaliza quando fala, você filmou com a T2i, mano? É, porque tá uma qualidade muito bacana. É, mas eu tenho a lente que é uma lente boa, né? Então... O efeito ficou do jeito que você queria, do jeito que você imaginava, o resultado final. Não, eu, particularmente, eu gostaria de ter mais nitidez, sabe, assim, de uma câmera red, por exemplo, mas a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem nas mãos, né? E o mais bacana é você conseguir um resultado muito bom, né? E uma projeção com o que você tem. Justamente. Não ficar esperando cair do céu, né? Não pode ficar esperando, não, porque, geralmente, ninguém vai dar nada pra gente, sabe? A gente tem que ir lá e lutar e conseguir. Se você ficar esperando as condições melhorar... Aquela frase assim, só vai piorar, sabe? Faz agora, porque daqui a pouco tá pior, sabe? É isso aí. E quando vocês selecionam os filmes que vão participar da mostra, Raquel, vocês vão unicamente pelo filme, pelo... Ao assistir o produto final, ou vocês têm acesso a essas histórias de como é que foi feita a cada produção? Não, não, a gente não tem acesso a essas histórias, não. A gente vai pelo resultado do filme, tem uma equipe de curadores, né? Que atuam tanto pra selecionar, são mil filmes escritos. Vocês assistem aos filmes. Tem que assistir aos filmes, né? E, lógico, a gente tem um olhar pra produção que é feito em Minas, que é um pouco, assim... Um olhar mais cuidadoso. É, de ter o lugar garantido, né? De ter as mostras para Minas Gerais, enfim. Mas também de estar atento a quem já passou por Tiradentes, né? Quem começou... A gente tem muitas histórias de profissionais que começam fazendo oficina, fazem seu primeiro curta, estreia em Tiradentes, depois do curta faz o longo, estreia em Tiradentes. Então, a gente quer... Acompanha. Por isso que eu falei que ele não vai sair em vão, né? Dessa possibilidade. Eu pergunto por que vocês... Porque a gente vai acompanhar a trajetória dele. Não tem a menor dúvida. Vocês sempre dão espaço, né? Pra produções como a do Marco Antônio, né? É, não. Totalmente. De jovens produtores que estão começando, precisando de visibilidade. É, a Mostra se destacou nesse circuito, porque ela tem essa proposta de investir em novos realizadores. A gente está atento a essa produção, que muitas vezes não tem espaço em outros festivais, que já tem, vamos dizer assim, um histórico, né? Como Brasília, Gramado. E Tiradentes se destacou nesse. Olha, está surgindo aqui, está aqui os estudantes, os universitários, estão participando das oficinas. Foi o primeiro festival a propor a oficina, a investir em formação. Então, a gente quer que esses realizadores tenham espaço aqui dentro do evento. E, realmente, são produções novas. A gente está postando, não é no nome, né? Depois ele vai ficar famoso, mas a gente está postando no início, que é essa primeira oportunidade que é a mais difícil, né? No trabalho, né? O detalhe é que eu fui selecionado em Tiradentes sem eles saberem que eu estava em Berlim. Eu sabia, mas tinha que esperar eles divulgarem, sabe? E quando chegou a notícia de Tiradentes, sinceramente... Ou seja, não foi porque foi pra Berlim, né? Não, não foi. Eu fiquei ferido demais mesmo, de verdade. Ali você está pelo mérito do filme. Que bacana. E o que mais que você traz pra gente de atração esse ano? Tem algum homenageado, alguma novidade? Então, o homenageado vai ser o ator Babu Santana, né? Que é um ator muito querido, que teve aí uma projeção em 2014 com o Tim Maia. Mas tem uma carreira de quase 20 anos. A gente vai estar exibindo Uma Onda no Ar, que é uma produção mineira, de Alves Caton. Que faz parte da Mostra Homenagem. Abrindo a Mostra com um filme também, que a gente está muito atento a ele, que é o Café com Canela. Que é um filme que começou dentro de uma universidade, né? Com dois estudantes, um trabalho de TCC e está abrindo a Mostra Cinema Tiradentes. Dialogando aí com a temática chamado Realista. São filmes com atuações de mulheres negras, que eu acho que é um outro debate que a gente está levando pra Tiradentes. Como é que são as mulheres... Atuação das mulheres, né? No cinema, atuação das mulheres negras. Essa questão da representatividade, da minoria. Então, é um evento que vai estar trazendo as questões sociais mesmo pra dentro da sua programação. Uma outra novidade é que a gente vai estar integrando os 300 anos de Tiradentes na programação do evento. Tá certo. Então, tá todo mundo aí super convidado. Eu super recomendo, adoro. Quem quiser é só entrar no site da Mostra pra saber aí toda a programação. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Boa sorte pra vocês. Obrigada também a você de casa pela companhia. Amanhã tem mais BG às 6 da tarde, ao vivo, aqui na Rede Minas. Um grande beijo e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.